Deixa ao desabrigo essa categorização. Então eu trago aqui só uma informação. Quando eu pedi vista desse mandado de junção em relação à atividade de risco, eu recebi a seguinte informação. Veja só que, irônico, se não fosse trágico. Eu recebi uma informação tão logo, eu pedi vista desse mandado de junção sobre o enquadramento das atividades que seriam atividades de risco, em relação às quais até a um projeto de lei, dois projetos de lei no Congresso. Eu recebi a informação do seguinte, de uma associação dos oficiais de justiça, assentando que efetivamente os oficiais exercem atividade de risco, tanto assim que um jovem oficial de justiça do Tribunal de Nova do Trabalho da Primeira Região, ele foi assassinado durante o desempenho de suas funções no município de Barra do Peraí, no estado do Rio de Janeiro. Aqui tem o nome dele, com 25 anos de idade, que foi morto com dois tiros no peito e depois ele foi atropelado, que é para ter a certeza de que, efetivamente, o homicídio havia sido consumado, após ter cometido o seguinte ato, ter pedido informações para tentar localizar uma pessoa. Os tiros foram disparados pelo filho da pessoa que ele procurava. Então, quer dizer, se o oficial exerce atividade de risco... Mas o episódio não leva à conclusão de que o oficial de justiça exerce uma atividade de risco. Por favor, fala perto do microfone. Vejo que o V. Exª faz tempo que quer se manifestar. Motociclistas também... Pois não, motociclistas, motoboys. Motoboys, o adicional de periculosidade, que são conceitos legais. Se a lei disser que é perigoso, se a lei disser... Vai ser uma escolha legislativa. Pois é, eu me lembro que, V. Exª, em uma determinada sessão, enfatizou muito esse aspecto. Quer dizer, trata-se de uma escolha legislativa, quer dizer, feita pelos representantes da soberania popular, quais são as atividades. Por exemplo, imaginemos, no âmbito do serviço público, alguém que exercia a função de motorista de autoridade, oficial de justiça, ou seja lá o que foi, que amanhã se tornou juiz, e agora vai ter uma contagem de tempo especial em função desta averbação. A legislação até pode, assim, dizer, tendo em vista as constatações que se fazem. Mas não a partir de uma abordagem em mandado de injunção.